Usaremos este vídeo como um desafio para revermos alguns conceitos, algumas interpretações, mas o objetivo é discutirmos a resposta em frequência, o diagrama de Bode, para sistemas de fase não mínima. Isso sempre traz uma certa angústia, uma certa confusão. Muito bem, o que nós precisamos de base? Nós precisamos do vídeo que define sistemas de fase não mínima. Vamos precisar que eu vou rever exatamente agora os conceitos relacionados à avaliação geométrica de funções de transferência e é importantíssimo, e eu estou supondo que vocês estão a par, de como traçar o diagrama de Bode para sistemas de fase mínima. Muito bem, vamos ao assunto breve deste vídeo. Suponhamos que tenhamos uma função de transferência, no caso aqui, pegando uma bem simples, S mais 1 sobre S mais 10, vezes um fator constante K, e gostaríamos de avaliar essa função para algum valor de S. Então, tomando, por exemplo, um ponto S0 de teste, eu quero saber qual é o valor de F no ponto S0. Então, nesse vídeo, utilizando procedimentos propostos por Cauchy, ele diz que há uma forma geométrica de avaliar este valor, que faz sentido e nos dá a informação precisa a menos dessa constante. E o procedimento é unir todos os polos e todos os zeros que houver ao ponto teste e faremos o seguinte raciocínio. Essa função é uma função complexa. O S é um número complexo. Portanto, o valor da função em S0 será complexo. Portanto, nós podemos representar isso como um módulo de F em S0. com fase de F em S0. Muito bem. O módulo de F em S0 é dado. Vou chamar este comprimento de A, este comprimento de B. Ele é dado por A sobre B. Ou seja, todos os zeros aqui em cima, todos os polos no denominador. Se houvesse mais um zero aqui, por exemplo, Então, isto aqui seria um A1. Aqui eu teria um A2. E aqui eu multiplicaria A1 com A2, por exemplo. E a fase? A fase de F em S0, nós vamos tomar as fases dos zeros, θ1, θ2, somá-las, θ1 mais θ2, e subtrair as fases dos polos, menos φ1. Muito bem. Então, nós faremos este tipo de coisa daqui a pouquinho para nos ajudar a entender como é que compreendemos o resposta em frequência de sistemas de fase não mínima. Lembrando que a resposta em frequência, por exemplo, de um F de S, representamos por F de jω, ou seja, fazemos S igual a jω. A resposta em frequência significa avaliar esta função ao longo deste eixo. Então, em vez de tomarmos o S0 aqui, todos os nossos pontos de teste estarão sobre este eixo. Daqui a pouquinho nós faremos isso. Então, vamos trabalhar em cima de um exemplo, que são os exemplos que aparecem no vídeo de definição de sistemas de fase não mínima. E aqui eu vou utilizar apenas esboços, só para provocar e tentar fazer as coisas, fazer sentido para vocês. Então, vamos esboçar, vamos imaginar o que seria o esboço de um diagrama de Bode, por exemplo, de G de S aqui. Muito bem. Vamos começar, por exemplo, com este par de polos complexos conjugados. Seria alguma coisa... Tem uma ressonância. Tudo isso está muito próximo do 1, da frequência 1. E como são dois polos, sabemos que isto daqui, a inclinação é menos 40 dB por década. Existe mais um polo em S igual a menos 3. Então, teríamos uma parcela... Talvez um pouco mais longe, né? Talvez assim. Em que isto daqui corresponde a 3. Esta escala é logarítmica, então nos complica tudo na hora de desenhar. Menos 20 dB por década. E o zero em 2, ele vem e aqui ele faz alguma coisa assim. Com inclinação oposta a esta. Então, isto aqui é mais 20 dB por década. Muito bem. O que eu quero tentar argumentar com vocês aqui é o seguinte. Num esboço muito grosseiro, esta parcela basicamente vai cancelar com esta a menos de um detalhezinho aqui. Então, vamos imaginar que a resposta seja somente esta de cá. Ok? Muito bem. Falta ainda, levamos em conta o ganho CC. Então, o ganho CC é o limite de S tendendo a zero de G de S. E, neste caso, é 2 terços. Então, se nós tomarmos 20 log na base 10 de 2 terços, porque isto aqui está em dB, isto dá aproximadamente menos 3,5. Então, além destes fatores todos, eu tenho que somar o fator do ganho CC, que é menos 3,5. Na prática, isto corresponde a esta resposta, uma resposta parecida a esta, começando aqui. Muito bem. E com respeito à fase? Já vou começando com a fase apenas desta parcela, alegando que as destas duas aqui praticamente se cancelam. Então, nesta frequência 1, nós vamos passar em menos 90. Aqui é o zero. E terminaremos perto do menos 180. Ok? Então, isto aqui faz alguma coisa assim. Ok? Muito bem. Então, espero que isto aqui tudo faça sentido para vocês. se vocês estiverem assistindo os vídeos a respeito de traçados de diagrama de Bode, a gente vê isso com mais detalhes. A grande pergunta é, e agora se colocarmos um zero de fase não mínima a esta função de transferência, o que muda na resposta em frequência? Ou seja, o que muda neste diagrama de Bode? Aqui eu vou dar uma ideia do que vai acontecer no módulo, e na próxima transparência eu falo da fase. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, do ponto de vista de módulo, isto aqui é um zero. E eu vou fazer de conta que o zero é um zero de fase mínima. Então, se fosse um zero de fase mínima, ele faria uma coisa assim. Então, agora eu passaria a acrescentar essa curva azul a essa de cá. Então, basicamente, ele tiraria essa inclinação e essa nova inclinação passaria a ser menos 20 dB por década. Uma melhor justificativa vem daqui a pouco. A grande novidade é o que acontece com a fase. Então, aqui está o sistema com o zero de fase não mínima. E este é o diagrama que módulo para essa função de transferência. E vocês veem que o esboço é parecido àquele que a gente estava trabalhando na transparência anterior. Vamos observar o seguinte. Que inclinação é essa? Observe que delta y são 20 dB em uma década. Então, de fato, isso aqui é menos 20 dB por década. Muito bem. E a fase dessa parte aqui, nós também já tínhamos trabalhado. Era alguma coisa desse jeito. Eu quero saber qual é o efeito disso daqui na fase. E agora nós vamos voltar àquele princípio do argumento lá do início da primeira transparência. Então, nós vamos imaginar o seguinte. É a contribuição de um polo e de um zero para a fase. Então, nós vamos conectar aqui. Esse ponto poderia ser qualquer ponto ao longo do eixo jω. Eu vou calcular. Vou chamar isso aqui de φ1. E como esse triângulo, eu vou colocando um polo em menos 1 e um zero em 1. Que é basicamente esse o caso aqui, tá? Do ponto de vista de tamanho, esse zero estar em 1 ou em menos 1, do ponto de vista desse módulo, é exatamente o mesmo. Por isso que o zero de fase não mínima no diagrama de Bode, na parte de módulo, não altera. É como se fosse um zero de fase mínima. Mas a fase aqui não. Então, observe o seguinte. E a fase? A fase é essa de cá. Mas nós vamos descrever essa fase da seguinte forma. Como esse triângulo isósceles, eu vou colocar assim, φ1. E vou dizer que essa fase aqui é 180 menos φ1. Muito bem. Então, observe o seguinte. Qual que é a contribuição para a fase desse polo? É menos φ1. Menos porque é um polo, tá ok? Qual que é a contribuição da fase deste zero? O zero é positivo. Então, eu não troco o sinal. É 180 menos φ1. Ok? Observe que a fase é esse cá. Ora, eu tenho menos φ1 aqui. Eu tenho menos φ1 aqui. Então, de certa forma, a menos de uma constante, o efeito na diagrama de fase, de um zero, de fase não mínima, equivale ao efeito de um polo. Ou seja, ele atrasa a fase mais um tanto. Muito bem. Isso significa que esse gráfico, em vez de terminar em menos 180, com um zero de fase não mínima, ele terminaria em menos 270. Ele faria alguma coisa assim. Por causa de ser um zero de fase não mínima, ele contribui 90 graus negativos, além dos que já havia. Perfeito? Até aqui tudo bem. Mas, precisamos levar em conta esse 180. Então, esse 180 tem que ser somado. Então, nós vamos pegar esse gráfico em azul e somar 180. E o resultado é o que vocês estão vendo aqui. Então, em vez de zero, 180. E se vocês pegarem menos 270 e somarem 180, ele termina em menos 90. Então, é assim que o MATLAB, é isso que o MATLAB nos volta se nós pedirmos a resposta em frequência ou o diagrama de Bode desse exemplo. Muito bem. E se tivermos esse menos aqui, a razão para esse menos está explicada no vídeo de sistemas de fase, no mínimo. Então, se nós formos tomar esse menos em conta, nós precisamos somar ou subtrair 180 graus. Daqui a pouco eu convenço vocês disso. Eu tenho que convencer também que tanto faz somar ou subtrair. Muito bem. Então, se nós, vamos supor, somarmos 180, então, essa aqui é a curva da transparência anterior, então, somamos 180, então, isso aqui passa a ser alguma coisa para ele ter se ficou torto demais. Alguma coisa assim. Ou, se subtrairmos 180, ele vai sair daqui e descer e cair aqui para 270. Uma coisa do tipo. Muito bem. Ou seja, tanto isso quanto isso estão corretos, são iguais à bem da verdade e eles são o resultado de, por exemplo, multiplicarmos a função de transferência por esse sinal negativo. essa curva é a que está aqui. Então, observe que o MATLAB ele soma 180 a graus, a resposta em fase de uma função de transferência sem essa parte negativa. muito bem. Então, está justificado por que o MATLAB bota este diagrama de Bode. Agora, vamos entender o porquê dos somar ou subtrair os 180 dá na mesma. Então, dupliquei aqui o sinal. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar o sinal, não é isso? Então, trocamos o sinal. significa inverter. E aqui, observe o que ocorreu com esse sinal. Deixa eu coincidir aqui. Pronto. Então, observe que se eu pensar nesse laranja e essa referência zero como original, eu digo que ao trocar o sinal, eu atrasei o sinal de 180 graus. ou eu posso dizer que eu antecipei o sinal de 180 graus. Tanto faz. Eu caio exatamente na mesma situação. Então, somar ou subtrair 180 graus dá na mesma. E agora, por fim, nós queremos ver essa questão do 360, ou seja, o que eu disse? Eu disse que essa curva é a mesma se isso aqui for 360 e aqui 90 ou se isso aqui fosse zero e fosse até o menos 270. De acordo? Então, zero menos 90 menos 180. Então, nós podemos tentar alguma coisa parecida anterior. ok? Então, nós vamos deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Aqui. E agora, eu vou colocar esse gráfico aqui. Muito bem? Então, observe o seguinte. Se eu tomar essa curva como referência, eu tanto posso dizer que essa curva em roxo está atrasada de 270 como dizer que ela está adiantada de 90 graus. E no fundo, se vocês pensarem num círculo trigonométrico, por exemplo, grau zero 90 graus 180 graus 270 360 ou então o senhor está no sentido oposto. Menos 90 agora o vermelho menos 180 menos 270 etc. Aqui logo fica claro que mais 180 ou menos 180 é a mesma coisa ou então mais 90 ou menos 270 então observe mais 90 ou menos 270 é a mesma coisa. Então assim, essas coisas na hora do vamos ver a gente fica ficando confuso mas se vocês pararem pensar coloca faz esse esquema eu acho que dá para entender e compreender o porquê que o diagrama de Bode do MATLAB para sistemas de fase não mínima são apresentados como eles são. Muito bem, espero que isso tenha trazido alguma luz para esse assunto que sempre é um pouco enjoado um pouco sutil. Tchau. 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 O que é isso?